Eu sou a chuva A voz da matriaca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te encerra, careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o Lodum balançando o pelo E que não riu com a risada de Edie Ball Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou grita, gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconverto Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriaca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o outro balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira, a música mais velha A mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou grita-gorgoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novela de Dona Camor Quem não seguiu o mendigo, os bons em beija-por Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é réconcapo e nem pode ser réconsexo Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Buscando em outros passos Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Buscando em outros braços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol O pai de tudo é o sol, o pai de tudo é curto Quando ele lhe doura a pele, leãozinho Eu gosto de te ver, leãozinho De te ver, leãozinho de te ver, leãozinho Arrastando meu coração Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de tudo é curto O meu coração é o sol, o pai de tudo é curto Gosto de te ver, leãozinho Gosto de ficar ao sol, o leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar Fonte de mer Com os olhos de queixa Caboque, máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba eterno Areias e estrelas Não são mais belas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ver Sentir seu estilo E no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer Essa canção É só pra dizer Me larga Não enche Você não entende nada Eu não vou te fazer entender Me encara de frente É que você nunca quis ver Não vai querer Não quer ver Meu lado Meu jeito O que eu errei de mim Minha gente nunca pode perder Me larga Não enche Me deixa viver 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 Cuidado Oxente Está no meu querer Porque fazer você desabar Do salto Nem tente Manter as coisas como estampo Que não dá Não vai dar Quadrada Temente A melodia do meu samba Põe você no lugar Me larga Não enche Me deixa cantar 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 Eu vou Clarificar A minha voz Gritando Nada Mais de nós Mando meu bando Anunciar Vou me livrar De você Arquia Aranha Sabedoria Sabedoria De rapido E de verdade Perua Piranha Minha energia Que mantém você suspensa no ar Pra rua Se manda Sai do meu sangue Sangue e suga Que só sabe sugar Pirata Malandra Me deixa gozar 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 Vagava Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez vai valer Tarada Mesquinha Pensa quietona Eu lhe pergunto Quem me deu tanta xé A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na lua desse dia Na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver sem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Etegenisto Eu vou viver emない Atme Step Atme Vagava, vampira O velho esquema desmorona dessa vez pra valer Tarada, mesquinha Pensa que é dano, eu lhe pergunto Quem lhe deu pra xé A toa, vadia Começa uma outra história aqui na noite desse dia de Na boa, na minha Eu vou viver dez, eu vou viver sem Eu vou viver mil, eu vou viver sem você Eu vou viver sem você A luz desse dia tem Eu vou viver sem você Me larga, não enche Você não entende nada, eu não vou te fazer entender Me encara de frente É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver Meu lado, meu jeito O que eu herdei de mim e a gente nunca posso perder Me larga, não enche Me deixa viver Me deixa viver, me deixa viver Me deixa viver, me deixa viver Cuidado, oh gente Está no meu querido, tem que fazer você desabar Do salto, nem tente Manter as coisas com o estampo que não dá, não vai dar Quadrada, temente A melodia do meu samba Põe você no lugar Me larga, não enche Me deixa cantar, me deixa cantar Me deixa cantar, me deixa cantar Eu vou clarificar A minha voz Gritando Nada mais de nós Mando o meu bando Anunciar Vou me livrar De você Arpia, aranha Sabedoria de rapido e de reda Perua, piranha Minha energia que mantém você suspensa no ar Pra rua Se manda Sai do meu sangue, sangue e suga Que só sabe sugar Pirata Malandra Me deixa gozar Me deixa gozar Me deixa gozar Me deixa gozar Vagaba Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez pra valer Tarada Mesquinha Pensa quietona Eu lhe pergunto Quem lhe deu tanta xé A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na liga Esse dia a ter Na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver sem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Música Música Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona dessa vez pra valer Tarada, mesquinha, pensa que é dano e eu lhe pergunto quem me deu do taxé A toa, vadia, começa uma outra história aqui na dúvida desse dia de Na boa, na minha, eu vou viver dez, eu vou viver sem, eu vou viver mil, eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia de Eu vou viver sem você Não quero sugar todo o seu leite Nem quero você, enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite o meu louco querer Não importa com quem você se deite Que você se deleite, seja com quem for Apenas te peço que aceite o meu estranho amor Amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Ah, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga Nunca não Teu corpo combina com o meu jeito Nós dois fomos feitos muito pra nós dois Não valham dramáticos efeitos Mas o que está depois Não vamos forçar nossos defeitos Cravar sobre o peito as unhas do rancor Lutemos, mas só pelo direito ao nosso estranho amor Ah, amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Ah, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga Nunca não Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri Seu olhar As estrelas Seu olhar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração 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 Muito além Muito além Do tempo Do vem naval Nos desejos Num beijo Que eu jamais Provei igual E as estrelas E as estrelas Dão o sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Talvez Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Não visse flores Por onde eu vim Se eu não te amasse Tanto assim Do meu coração Coração Onde queres revolver Sou coqueiro E onde queres dinheiro Sou paixão Onde queres descanso Sou desejo E onde sou só desejo Onde queres não E onde não queres nada Nada falta E onde voas bem alto Eu sou o chão E onde pisas o chão Minha alma salta E ganha liberdade Na amplidão Onde queres família Sou maluco Onde queres romântico Burguês Onde queres Leblon Sou Pernambuco Onde queres Eu nuco Garanhão Onde queres O sim Ou não Talvez E onde veis Eu não vi Jumbo razão Onde queres Um lobo Eu sou irmão Onde queres Cowboy Eu sou chinês A bruta flor Do querer A bruta flor Bruta flor Onde queres o ato Eu sou o espírito E onde queres ternura Eu sou tesão Onde queres o livre Teca sílabo E onde buscas O anjo Sou mulher Onde queres prazer Sou o que dói E onde queres Tortura Mansidão Onde queres Um lar Revolução E onde queres bandido Sou herói Eu queria Eu queria A bruta flor Bruta flor Bruta flor Bruta flor Onde queres comício Sempre afim do que em mim É de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Bem a ti, mal ou querer-es assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Do querer que é do que não há em mim Caminhando contra o vento Em celestes, sem documentos No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Passonais, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e brigitivador O sol nas bancas de revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos Eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço Sem lenço Sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Todo dia, ao mesmo dia A vida é tão tacanha Nada novo sobre o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra a dor é grande A ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge Quem não mente Quem mais goza e pena É que serve de farol Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber Com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro Até onde eu me lembro Uma dor é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta Eta, eta, eta É a luz, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir vocês Eta, eta, eta É a luz, é o sol É a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta Eta, eta Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No fundo, no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, fevereiro, sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No fundo, no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Quero ouvir vocês Eita, 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 eita Só vocês Eita, 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 eita Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta Sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política Em mil novecentos e sessenta e seis E hoje dança No frenetic dancing days Ela me conta Que era atriz E trabalhou no hair Com alguns homens Foi feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser O que quis Inventando um lugar Onde a gente E a natureza Feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa Possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras De menina Que ela disse não E eu corri pra o violão Num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder Tocar um instrumento O que a gente Uma tigresa de unhas negras E iris cor de mel Uma mulher, uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política em mil novecentos e sessenta e seis E hoje dança no frenetic dancing days Ela me conta que era atriz e trabalhou no réu Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pra um violão Num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder Tocar um instrumento E amanhã nasceu azul Meia lua inteira Sopapo na cara do fraco Estrangeiro gozador Cocarde, coqueiro baixo Quando engano se enganou São de embondão, são dentro Grande homem de movimento Matelo do tribunal Sumiu na mata dentro Foi pego sem documento Terreiro regional Poeira, 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 poeira Então eu vou te enganzub supporting São de embondão, são dentro São de embondão, são dentro Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumiu na praça wante à trunk Caminhando contra o vento, sobre a prata capital Uê-ra-ra-ra, uê-ra-ra-ra-ra Essa feira capoeira, uê-ra-ra-ra-ra Todo pé de onde der, uê-ra-ra-ra Terradeiro, uê-ra-ra-ra, verdadeiro, uê-ra-ra-ra Não me impede de cantar Todo pé de onde der, uê-ra-ra-ra-ra-ra Uê-ra-ra-ra-ra, uê-ra-ra-ra-ra Essa feira capoeira, uê-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Hum, 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 hum Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até é muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar 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 Eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas amor Você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Saí do preto e branco para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu Eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar Mais uma das suas amor Você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Saí do preto e branco para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas amor Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Inscrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Ei, dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mal na cara dos caretas Segue a movida madre lenha Também te mata a Barcelona Na Polipino, Pipalpans Picassos movem-se por Londres Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Ei, vaca de divinas tetas La leche buena toda en mi garganta La mala leche para los puretas Quero que pinte um amor, Betânia Estive o anda, anda a luz Estive o anda, anda a luz Como o que tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo, Tel Aviv Meu mundo, Tel Aviv Meu mundo, Tel Aviv Vaca de divinas tetas Teu bom só para o ouro Minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido, espalhafatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Orte a data de chufa Deusa de assombrosas tetas Gota de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas Grão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura Pela noite escura O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Pela noite escura Confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre e nasce trigo, vive e morre pão. Drão, 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 dr Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Tudo fica mais bonito Quando você está por perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima Quando você se aproxima O meu corpo sente Vem pra cá Deusa do amor Vejam o bloco olodum Ao passar da avenida Todos cantando felizes De bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados Somos dois namorados No swing dessa banda Balança o mais forte Alicerce que tem Que nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco olodum Que encontrei meu amor Vem pra cá Vem pra cá Deusa do amor Vem me embalar Vem me embalar Vem me embalar Vem me embalar Agora eu quero ouvir. Tudo fica mais bonito você estando perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vejam o afroloto ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados Do swing dessa banda Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodo que encontrei meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me embalar, nenê Para, 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 para Vem me embalar, nenê Para, 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 para Para, 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 para Rapte-me, camaleoa Adapte-me a uma cama boa Adapte-me a uma cama boa Adapte-me a uma cama boa Capte-me uma mensagem à toa De um quasar pulsando loa Interestela arcanoa Leitos perfeitos Leitos perfeitos Seus peitos direitos Me olham assim Fino menino Me inclino Pro lado do sim Rapte-me, adapte-me Capte-me Tzapte-me, coração Se querer Se merece Ser um camaleão Rapte-me, camaleoa Adapte-me Adapte-me ao seu Bebequita Pá Rapte-me, camaleoa Adapte-me a uma cama boa Capte-me uma mensagem à toa De um quasar pulsando loa Interestela arcanoa Leitos perfeitos Leitos perfeitos Seus peitos direitos Me olham assim Fino menino Me inclino Pro lado do sim Rapte-me, adapte-me Capte-me Capte-me, capte-me Coração Ser, querer Ser, merecer Ser um camaleão Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao seu Nemeguita Pá Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao seu Nemeguita Pá Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao seu Nemeguita Pá Música É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podemos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabemos sós e estamos sós E abrimos a cabeça para que a final floresça O mais que o humano em nós Então tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito Não para o futuro De música ternura e aventura Pro equilibrista em cima do mundo Mas se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada pra que a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Podemos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos fazemos sós e estamos sós E abrimos a cabeça para que a final floresça Mais que o humano em nós Tudo dito, tão bonito, eu acredito no claro futuro De música ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E nos enganou Então não fale nada pra que a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Então não fale nada pra que a estrada Que o seu caminhar já desenhou Toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Quando chega o amor Pode cantar Quando chega o amor Quando chega o amor Quando chega o amor Eu disse, 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 eu disse Minha cara, minha cuca ficar Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Rodara Minha cara, minha cuca ficar Rodara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Rodara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar Rodara Minha cara, minha cuca ficar Rodara Minha cara, minha cuca ficar Rodara Pra ficar tudo jóia rara Pra ficar tudo jóia rara Minha cuca, minha cuca ficar Rodara Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Rodara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará Sofá Coro 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha cara, minha cuca ficar Oh, 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 oh Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Oh, dará Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Oh, dará Minha cara, minha cuca ficar Oh, dará Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Oh, dará Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle lien Audio jungle How do you and how do you want Deixa eu cantar Deixa eu cantar continu Jac super Olha a chato. 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 You're soổi. Obrigado.